Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um tutorial de maquiagem, dessa vez é mais que especial, assim Porque na verdade eu vim, tô aqui, né, a pedido da Bia, do blog Chocolate Pimenta E ela vai fazer 15 aninhos agora, e se eu não me engano é 5 de dezembro Se eu tiver errada, Bia, me desculpe, mas eu acho que é isso E ela falou que não vai fazer festa, né, e tal Mas ela, né, quis fazer um especial, assim, pro blog E ela tá aí, né, convidando algumas blogueiras pra fazer uma maquiagem pra uma festa de 15 anos Por causa da menina linda que vai fazer 15 anos, né E uma coisa que ela falou era que os produtinhos que eu fosse usar fossem produtos baratinhos, né Pra usar mesmo em uma festa mais simples ou não, uma festa linda, maravilhosa Enfim, muito obrigada, Bia, por ter me convidado, tá, adorei E se me lembrar os meus 15 anos, que assim, graças a Deus foram os meus 15 anos Eu tive meus sonhos entre aspas que eu não queria fazer, eu só fiz por causa da minha mãe E no final eu gostei, eu adorei muito Se eu tiver alguma foto, se eu lembrar, né, assim, de onde tá as fotos Eu coloco uma foto dos meus 15 anos por aqui, né, eu linda, maravilhosa Mas enfim, todos os produtos que eu usei foram produtos bem baratinhos Nem todos são nacionais, por exemplo, eu usei esse Jumbo aqui da NYX Mas ele tá super fácil aí de achar, né, gente Então todos os produtos foram baratinhos, super fáceis de achar E super fáceis também de trocar os produtos, sabe Eu usei uma palhetinha, né, da Ruby Rose Mas você pode usar outra palheta, outras cores Eu fiz uma make, mas puxaram assim pro rosinha, ó, tá vendo Mas vocês podem mudar aí a cor Se vocês forem usar, sei lá, uma roupa azul, não vai colocar Uma maquiagem rosa, né Mas vocês podem mudar aí a cor dessa make Pode, assim, usar o mesmo jeito que eu fiz Mas com outras cores da maquiagem Então é isso, meninas, eu tô falando demais Eu espero que vocês gostem desse vídeo Tanto as minhas leitoras, quanto as leitoras da Bia E aproveitem muito esse dia Se não der pra fazer aquela festa linda, maravilhosa Que seja uma festa menor Mas que pelo menos tenha um bolinho, sabe Porque eu acho que esse... A idade de 15 anos pra de menina, gente É muito lindo, sabe É uma coisa assim, é entre menina e mulher Então não pode passar em branco, sabe Nem que for só um bolinho plus vita no meio da sala Já tá, ó, já tá valendo Então, espero muito que vocês aproveitem as dicas da maquiagem Espero muito, muito, muito que vocês gostem E se quiser aprender como eu fiz essa make É só continuar assistindo o vídeo Então, como sempre, né Eu já fiz esse olho aqui Minha pele não tá feita, tá Porque como eu vou usar um pouquinho de pigmento E de grito, cai um pouquinho aqui no rosto Então eu não fiz a pele E agora vamos fazer esse lado aqui Eu vou usar essa minha paletinha aqui da Ruby Rose Ó Ela é assim Se eu não me engano, ela tem 88 cores É, 88 cores E essa minha paletinha aqui, gente É um pouquinho antiga Mas eu ainda vejo ela vendendo por aí E ela não é cara Essa aqui minha, acho que foi uns 30 reais E uma paleta desse tamanho Eu acho bem baratinha, né Ih, ela tá até quebrada Rê, que beleza Então, enfim Ela é assim, olha Que linda Ela tem cores maravilhosas A maioria delas, tipo assim, 99% Tem um pouquinho de brilho Mas nada muito sério Então vamos lá Eu vou começar aplicando O Jumbo Branco Da NYX, tá Quem não tem, gente Porque assim O propósito nessa maquiagem É fazer uma maquiagem mais baratinha, né E tal Mas Esse Jumbo aqui Mesmo ele sendo lá de fora Ele aqui pra gente Traga um preço bem camarada Esse meu aqui Se eu não me engano Acho que foi uns 10 reais Mas eu vejo ele por uns 15 Mais ou menos Se eu não me engano E não é um preço tão caro, né Mas se você não tiver Esse Jumbo aqui Esse aqui Você pode usar Até Corretivo Qualquer corretivo que você tiver aí Você passa um pouco aqui Assim no olho Só pra ele ficar um pouquinho Mais molhado, sabe Eu peço Passo ele assim com o dedo Mesmo Ó Assim Aí agora Vocês sabem aí, né Quem já me acompanha Sabe que eu adoro Pincel de esponjinha Gente Pra mim não tem Pincel melhor pra passar sombra Eu vou pegar uma sombra Mais clarinha É um lilulás Um rosinha claro Alguma coisa assim, ó Bem clarinha Essa aqui, ó Tá Se não der pra ver direito Por aqui Depois, né Que eu for editar Se eu ver que não dá pra ver direito Eu coloco a foto lá no blog Tá Que aí fica mais fácil Pra vocês verem Então eu vou pegar Essa sombra clarinha E vou passar No início Só aqui do Do olho, tá Ó Olha como é que ela é bem pigmentada, né É que ela já é clarinha Não tem como ficar tão forte, né Mas pra vocês Só descer nisso aqui Mais ou menos até um terço Assim do olho, tá E antes que eu esqueça Vou pegar Esse pincelzinho aqui Da Macrylan Esse é o B905 Gente Vou pegar essa sombrinha aqui Que ela é meia douradinha, ó Meia marrom Meia dourada, ó Essa aqui Vou pegar um pouquinho dela Assim na ponta Pra fazer o nosso côncavo Como eu sempre falo, né Eu boto a cabeça assim Um pouquinho pra trás E aqui, ó Onde acaba aqui A nossa bolinha do olho É onde é o nosso côncavo Tá Onde que o pincel entra Tá vendo? Onde fez essa bordinha Esse é o nosso côncavo Você pode passar Bem em cima do côncavo E passar em cima E um pouco mais Pra cima, sabe Mais pra sobrancelha Como eu fiz aqui Que eu acho que fica Um pouco melhor Pelo menos no meu olho, né Mas cada olho é um olho Ó Primeiro eu passo assim, ó Aí agora que eu passei E ficou bem assim Eu pego uma toalhinha qualquer aí Essa que me tá toda Já sujinha Tiro todo o excesso do pincel E esfumo isso daí Eu só faço esse movimento assim, ó De vai e vem Levando pra cima E já fica bem esfumadinho, tá Olha Como já fica bem melhor, né Vou pegar esse pincel aqui, ó Ele é bem fofão Esse aqui é do meu kit branco e rosa Mas pode ser qualquer pincel fofinho Que você tiver em casa, sabe E vou pegar esse branquinho aqui, ó Da pontinha Ele é bem branquinho mesmo Vou pegar um pouquinho Ele tem um pouquinho de cintilância Mas se for um branco opaco também Fica ótimo E vou passar aqui Gente, a sobrancelha, ó Esse pincel fofinho é bom Que você já passa E já esfuma, sabe Não fica nada marcado, ó Agora Com o mesmo pincel de esponjinha Eu vou pegar Esse rosa aqui Que é maravilhoso Olha que rosa lindo, gente Ele é um rosa bem pink, sabe Ele é muito bonito Vou pegar com a mesma esponjinha Só que do lado ao contrário E vou passar em todo o restante Aqui do meu olho Sem passar pro côncavo Pra ficar essa transição aqui Melhor entre o clarinho E esse rosa Eu vou entrando um pouquinho Com o rosa Esse rosa mais escuro Na sombra mais clara Ó, tá vendo Eu vou entrando um pouquinho Com ele Quando tá quase no finalzinho Aqui da sombra, sabe Que aí quase não tem mais nada Eu vou entrando um pouquinho Com ele Pego o lado rosa Que eu passei No caso esse daqui E entro pra cá Entendeu Então Você vem com o rosa mais escuro Pra cá E vem com o rosa mais claro Pra cá Você vai nesse Vai e vem Até que a sombra Fique de um jeito Que você não tem como ver Assim onde termina E onde acaba a sombra Sabe Ó Vou pegar Aquele mesmo pincelzinho Nesse assim Da Macrylan Vou pegar esse tom aqui Que ele não é muito Preto Ó Esse aqui Não sei se tá parecendo preto Mas ele é mais puxado Pro chumbo mesmo Sabe Ele é quase preto Ele é um cinza Muito escuro Porque eu não quero nada Muito marcado Como dá pra ver aqui Não quero nada muito Marcadão não E ele misturando com esse rosa Vai ficar quase roxo Sabe Aí ó Eu passo aqui No finalzinho Eu vou indo aos poucos Vou depositando aos poucos Ó Passo aqui no final Tá vendo Que eu tô passando Bem pouquinho Aí eu pego Mais um pouco Dou um assoprodinho Venho mais um pouquinho Com ele E agora Com o que tá no pincel Que geralmente Bem pouquinho Eu pego E E faço um pouco Pro conca Mas só um pouquinho Mais ou menos Até onde tá Esse rosa mais escuro Ó Nada muito forte Tá vendo Ficou um evento Vai e vem E não ficou muito forte Vou subir aí Um pouquinho Com ele Esfumo bem também Essa parte aqui Ó Pra que não fique Nada Marcado Volto aquele rosa Que tá no pincel mesmo E vem aqui ó Nesse finalzinho Só pra não deixar Nada mesmo marcado Pra você ficar linda Pronto Aí agora Com esse outro pincel aqui Pode ser o mesmo pincel Mas você vai ter que lavar ele Entendeu Mas aí eu peguei Esse pincelzinho aqui Esse aqui no meu caso Na Mary Kay Mas pode ser qualquer outro Pincel de esfumar Que seja mais pontudinho Sabe Vou pegar Isso aqui é super opcional Só faz quem quiser Vou pegar Esse rostinho aqui Ó Bem pouquinho também Dou um assoprinho nele E passo também aqui No côncavo Ó Só assim ó Tá Só pra dar um Glam aí a mais Volto com aquele Pincel que a gente Botou branco E esfumo Essa parte aqui ó Entre o branco E essa sombra mais escura ó Bem no meio Deles dois Sabe Quando eu falo espumar Gente é só passar assim O pincel Vai e vem Dá uma coisinha assim ó Isso já é Um esfumado E agora Eu vou pegar Um lápis preto Esse aqui meu É da Toco de Natureza Ele também é bem baratinho gente Pra mim é o melhor lápis que tem Mas pode ser qualquer lápis preto Que você tiver Então eu vou passar ele aqui Na linha d'água E um pouquinho fora também Vou aproveitar também Passar na linha d'água aqui De cima ó Agora eu vou pegar Um pincel assim Que tem certas mais curtinhas Tá vendo Mas pode ser também Qualquer pincel assim Que tenha mais Tem mais precisão Sabe Tipo esse aqui assim ó Que ele é bem fininho também ó Não sei se dá pra vocês verem aí Eu vou pegar aquele mesmo Quase preto Que a gente usou Esse aqui Que é um quase preto Pegar na pontinha dele Dar um sopãozinho assim E passar aqui É Esfumando um pouco esse lápis E também selando ele Pra que você não acaba aí No final da sua festa Né Toda com o lápis até aqui embaixo Tá Então ó Tá Agora eu volto com aquele pincel Esse aqui Sem nada mesmo E dou uma esfumada aí ó Faço só assim Pra não ficar uma marcação Bom Agora Pra ficar assim Mais brilhoso Eu vou passar Esse pigmento aqui Da Dylos Ele é muito lindo Gente E Dylos Tá ao contrário E Dylos gente É muito facinho de encontrar E não só assim Lojas físicas Mas também online E esse pigmento aqui Custa em torno de 11 reais Assim mais ou menos E você usa tão pouquinho dele Que ele vai durar horrores Sabe Então assim Vale super a pena Mas o que eu vou fazer primeiro Vou pegar Esse primer aqui Da Mary Kay No caso eu só tinha esse primer Esse primer aqui Não é muito barato Eu acho que ele é uns Trinta e pouco Quarenta reais Por aí Mas pode ser qualquer primer Que você tiver aí pra olhos Vou pegar Muito pouquinho dele Olha só Mal dá pra ver no olho No olho ó No No dedo E vou aplicar Basicamente Só nessa parte aqui Mais clarinha ó Dando assim Pequenas batidinhas Pra não tirar a sombra E pegar mais um pouquinho E aplicar aqui do lado Ó Tá Ele é transparente Então não tem problema Mas tem que dar batidinhas Porque senão você pode acabar Tirando a sombra com o dedo Vou vir nesse aqui Ah esse aqui é o 04 Tá Vou pegar assim Com o dedo ó Fazer assim Sacudidinha Ó Saiu bastante Ainda tá saindo por aqui Vou tirar um pouquinho Assim do excesso E vou aplicar aí Em cima dessa parte Mais clarinha Como tá aqui ó E um pouco aqui na linha d'água Na linha d'água Não Aqui nesse cantinho ó Vocês vão ver aí E vou trazendo assim ó De leve Quando não tem quase mais nada Aqui pra dentro ó Olha gente Como dá um charme aí Na sua maquiagem E eu passei Um pouquinho de delineador ó Bem Bem Fininho Se você quiser Você não precisa passar Pode deixar só assim Que vai ficar lindo Depois passa Uma máscara pra cílios E se não eu vou puxar O gatinho Sabe Porque eu acho que assim 15 anos né É tipo Bem no meio né Entre menino e mulher Então assim Tem que ficar tudo Mais ou menos sabe Então vou fazer aí Ah Vou fazer com esse delineador em gel Aqui Esse aqui é o 02 Com o pincelzinhozinho Chanfrado Bem Fininho Aqui no final Eu só vou dar Um puxãozinho assim ó Tipo dando continuação Bom Eu preferi não aplicar cílios Tipo as tílios Que eu acho que fica muito mulherão Sabe 15 anos Não é mulherão gente Vocês estão ainda nessa fase aí Tô não tô Sabe Então eu apliquei Esses dois aqui A máscara pra cílios Que é a Lash Love Que deixa os cílios assim Bem grandão Tá vendo Mas tem várias aí Que vocês podem usar Tem a da Maybelline Né A The Falsies A The Colossal Tem várias aí E você aplica aí Que você tiver em casa Que você gosta né Enfim Eu vou aplicar essa daqui Porque é dos meus É que deixa os meus cílios maiores Tá Bom gente Então eu vou ficar aqui aplicando Né Que tem que ser essas duas Coisinhas aqui Demoram um pouquinho Vou acabar de fazer a pele Né Eu vou acabar não Vou começar a fazer a pele Vou fazer a pele E aí eu volto né Pra mostrar pra vocês O resultado final Com a pele pronta Tudo pronto Etc Etc Tá bom Então espera aí rapidinho Que eu já volto Bom meninas Então é isso Acabei de fazer a pele Vou falar aqui rapidinho Que eu usei Que vocês sabem Que eu sempre deixo lá no blog Os produtos usados Vou deixar o link sempre Aqui embaixo Vocês já sabem Bom Eu usei um primer Eu usei esse aqui Da Avon Se você tá pra ver Por causa do reflexo Da luz Mas eu usei esse daqui Que é fácil A viajar A base que eu usei É essa daqui Da Toque de Natureza Também tá super fácil De achar E é super baratinha E é muito boa Gente Eu tô amando Esqueci de usar pó Gente Acredita Mas eu ia usar Esse aqui também Da Toque de Natureza Tá Mas pode ser qualquer Da sua preferência Eu usei Esse duo aqui De contorno Iluminador Da Vult Ó Ele é assim Eu usei pra fazer aqui O contorno Também pra iluminar Aqui um pouco Blush Também foi o da Vult Esse aqui é um laranjinha Eu quis um blush Laranjinha Pra não ficar tudo rosa Mas foi esse daqui Ó Não sei se vai dar pra ver Ah Ele é bem coralzinho Assim Tem até um pouquinho de cuidado Na hora de eu for usar ele Corretivo Eu usei esse aqui Da Mary Kay Que eu amo de paixão É o que mais cobre minhas olheiras Esse aqui é o Yellow Na boca Eu optei por um rosinha Assim bem clarinho Sabe Não sei se vai dar pra ver aí Mas ele é bem clarinho Mas pode usar um tom de boca Uma cor nude Só um brilhinho Qualquer coisinha Mas esse daqui É o da Avon Ó Ele é rosinha bem clarinho E ele é a cor Não sei qual é a cor dele Se eu descobri eu coloco lá no blog Mas é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem As fotos né Assim melhor Mais pertinho da maquiagem Eu vou deixar lá no blog Né Que fica mais fácil Assim de ver do que pelo vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tanto das minhas leitoras Quanto das leitoras da Bia também E aproveitem esse dia Que é um dia maravilhoso De qualquer menina De qualquer mulher E é isso Não se esqueça Se vocês gostaram do vídeo Da maquiagem Clique em gostei aqui embaixo Por favor Se não for inscrito no canal Se inscrevam E me acompanhem aí Nas redes sociais Tá bom Então é isso meninas Até o próximo vídeo Beijo Tchau tchau